E quem não manda energia, tá sugando energia e é o ritmo dos cria RITMO DOS CRIA Você não entende como eu volto, sempre faço mano, o aliado é tipo o ritmo dos cria Só que esse cara tá ritmado, o coração dele acelerou quando eu chego aqui em cima Mano, eu tô fazendo sempre nesse beat, sabe que eu tô sempre acelerando Enquanto eu não paro, eu sempre te passo mano Você acha que pega, pô, porque eu sempre tô passando enquanto você não ri, me toca Você nunca pegou a minha rima, quando eu passo em cima do beat Por isso que eu te amasso, mano, eu já cansei desses bad beats Realmente, você tá acelerando, tô vendo, tá aqui na pista Até agora eu tô vendo você correndo, já que você vai perder, sabe por quê? Mano, eu sou o estaleiro, você tava correndo, cansado pra caralho Mesmo assim, cheguei em primeiro, já que você tá falando tanto Deixa eu te falar, fala, a questão é que você perde, porque você é MC quem só fala Não, não falo, não entendeu, que eu só quis a gás Eu tô correndo mesmo, tô correndo E agora você não alcança mais Tão função, sabe que eu corro demais E agora eu tô na pista, sabe como é que é? Fala muito, só que agora, mano, já aconteceu aí Só que você vai perder, sabe por quê? Mano, tu tá iludido A questão é que eu não compito com você Nem perco o tempo, competindo contigo Já que você vai perder, sabe por quê? Mano, você é invisível Você quer que eu copita com você? Primeiramente, seu nível Meu nível, sabe bem que você é MC quem? Você não perde tempo comigo, mas você perdeu o tempo do beat Tão função, sabe que eu volto E agora não se esqueça, não desmereça Que eu te calo, eu nunca paro Ah, perdi o tempo do beat, mano Deu pra entender É melhor perder o tempo do beat do que vim aqui Perder tempo com você Já que você vai perder, sabe por quê? Mano, deixa eu te falar, se é ruim A questão é que eu tô te batendo Não leva a canção do bandolim Não perca o tempo comigo, sabe o carro se te amassa, beleza? Não perde tempo comigo Eu não sou relógio, eu não paro de graça, mano Eu te amasso, e agora, mano, eu tô certeiro Sabe bem que eu acertei no ponteiro Sabe por quê? Você não para de graça, mano, você vai se ofender A questão é que não teve sentido Me diz o que isso também Aqui você vai perder Sabe por quê? Mano, você vai embora Eu acho melhor tu para de fazer freestyle Sabe por quê? Já deu a hora Essa foi boa Tem bora pra batalha Bora lá por ordem de quem terminou Quem acha que bandolim foi para esse round Faça um barulho Diferentemente quem acha que a onze Levou esse round e faça um barulho A onze esse round e tudo que vai Volta! Caralho, ele que é doido Puxa essa carta mais forte para jogar aqui no deck Agora fodeu Eu não esqueço Eu amo rap Eu amo rap Eu quero ver matar esse cara na levada do bumbé Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do bumbé É que eu devo caminhar, eu não posso perder Porque hoje em dia eu vim aqui para vencer Eu tô na humildade ajudando meu irmão E hoje eu tô te batendo porque cê é vacilão Então não existe, não foca nisso Porque você não tem progresso Em todo verso tem que eu me expresso Diferentemente de você que não se estressa É porque cê fala mentira e não tem conversa Enquanto o outro te batendo se fez suporte Volta, mano pro inferno é passaporte Enquanto você perde aquilo improvisada Diante do céu te bato na tua própria praça Na casa você não arrasa Só que eu te mostro meu mano que te faltou argumento Você falou que seguiu na sua caminhada Então para e respeita quem tá no corra há um tempo Cê sabe como é que eu faço Mano tá ligado que minha rima sempre amassa Mano você tenta passar só que não entende Quando você rende minha rima basa Só que cê sabe que eu não quero ibope Eu não arraso mano, sabe que eu não sou Tik Tok Então por isso que você perde seu cuzão Por isso que eu chego dando aula de improvisação Improvisação, eu faço um free Só que agora meu mano a 11 eleva o QI Você falou que na Tik Tok, beleza meu amigo Joga de ladinho pra fora daqui Então eu vou jogar, sabe porque meu mano a questão é que você se fudeu Beleza, eu vou jogar de ladinho é uma dancinha depois é derrota que tu perdeu Faz aí, quero ver rebolar, vamos ver como é que você faz ou não vai mandar Então meu mano cê sabe que eu sigo no caminho Falar muito só que não rima só pra ter de um parcial Realmente eu faço um passinho Por isso que tu não entende mano esse é o desfile Esse é o primeiro favelado que além de ser favela quer fazer o passinho de Alphaville Passinho de Alphaville, né? Você sabe muito bem quando eu rimo tá embaixo do meu pé Cê falou de desfile, na verdade Pode colar o seu primeiro beleza negro na cidade Tem, tem, tem barulho pra batalha Bora lá por ordem de quem terminou Quem acha que quem foi super esse rádio foi a Rose e passa um barulho Diferentemente quem acha que ele leva a bandolim e passa um barulho Bora lá de novo, barulhos pra Rose Bandolim Bora lá por mão Mãos pra a Rose manter em pé, fazendo favor Deu um tanto bom Mãos pra a bandolim manter em pé Aê, rapazão, eles voltaram pra duas pessoas E aí, deu o que? Mais de novo, mais de novo Bora lá Quem votar pra um não vota pro outro, mano Bora lá, vamos agilizar nesse correio Mãos pra a Rose manter em pé, família Pra a Rose Quem é a Rose? 15 a 11 Mãos pra a bandolim Mantenha em pé Aqui, ó Conferiu o barulho Do 16 aqui Do terceiro Desceu Votou pra um não vota pro outro Vão direto pra um, vão esquerdo pra um Vão pra um Agora a mão para lá É, por isso que eu não vou desistir, sabe que você não vai me derrubar Porque a minha vontade é maior do que a sua rima Desculpa meu parceiro porque eu chego rimando, sabe eu tenho autoestima Isso porque você tá querendo gesticular, é porque você quer convencer A plateia de me deixar e te votar, já que ela não vai fazer Sabe por quê? Mano, essa é a ideia Traz um membro do Tik Tok pra ver se tu consegue colocar a plateia Não compro a plateia, não entendeu, mano que você é um vacilão Você falou que eu vou te derrubar, sendo que o beat já te botou no chão Mano, você tá comigo, só que agora mano, eu tô esbandando E em cima do beat eu te levo, mano, cê sabe que eu sigo levando Então, cê não fala demais, sabe não mano, eu te amasso no drill Você falou até de Tik Tok, eu vou pro Instagram e eu te amasso no rio Sabe por quê? Você que é vacilão Essa é a prova que o beat tá conseguindo coisas que você nunca conseguirá não Já que você vai perder, sabe por quê? Mano, deixa eu te falar O beat pode me derrubar, só que cê não conseguirá Conseguirá não, só que agora mano, sabe que eu vou falar Conseguirá não encaixar no beat, fez o que você não conseguirá Cê não entendeu que agora eu tô fazendo beat, agora eu vou falar Tipo balanço, mano, eu tô franco e isso nunca vai balançar Você fala de balanço, mano, sabe que aqui eu tenho bem moral Já que eu tô te batendo, manda essa costa lá pro balanço geral Já que você vai perder, mano, deixa eu te falar Essa é a improvisação, cê lembra das vídeo cacetada Hoje é programa do Faustão Não, não é, balanço geral, você não é vítima Sabe meu mano, eu ligo pra Datena, até porque eu não sou a vergonha da mídia Realmente meu mano, por isso que eu rimo na improvisada Você não é vergonha pra mídia, você é vergonha pra tua própria quebrada Você não é vergonha pra mídia, por isso que cê tá na pior Eu acho que ser vergonha pra mídia é bem melhor Não sou vergonha na minha quebrada, até porque sabe que a minha rima é falha Tipo Jones, eu sou rei da na quebrada em exemplo da sua área Você sabe quando é que eu volto? Eu sou rei da sua área Eu te mostro, mano, eu sou um príncipe do gueto Também sou rei no seu gueto Agora pra batalha Papo, votação, família Por ordem de quem terminou, quem acha que foi superar esse round E a 11, faça um barulho Diferentemente, quem acha que bandolinho levou esse round e faça um barulho Deu a 11 esse round? É, 11, próxima fase Bora pra próxima batalha